Esses dias eu tava olhando os comentários do meu vídeo e mano, a cada, sei lá, 5 comentários, 6 ela falam que tinha sido banida, injustamente do nada. O cara sai e entra no jogo, quando foi ver, a conta tinha sido banida. É muladou, né? Se for emuladou dá uma cachadinha. Se for emuladou dá uma cachada. Ai, calica, tá aí com emuladou muito boa. E é sobre isso que eu vim falar hoje. Então, bora deixar de enrolação e bora pro vídeo. Então, caras, pra começar, eu tava lendo os comentários de vocês, seres humanos normais, até que começa a aparecer uma par de gente dizendo que tinha sido banido, sem ter feito nada. O cara só saiu alguns segundos do jogo pra, sei lá, dar um cagão no banheiro. Quando voltou, a conta tinha sido banida. Vamos saber onde há fantasmas. Têm que colocar esse efeito e depois olhar pra todo o louco. E beleza, só ignorei. Até porque, pô, eu ia fazer o quê? Desbanir o cara? Aí, quando eu entro no meu Instagram, eu vejo que o Nathan NT tinha sido banido. Eu falei, tá, calma lá, né, amigão? Primeiro o Yuri, depois uma par de gente que me acompanha e agora o Nathan? Tem coisa errada aí, senhorita Garena. E, cara, pelo que eu ouvi falar, a Garena tava simplesmente banindo os caras de graça. Ela só botou o filho do senhor Floresta de 3 anos pra decidir quem vai ser banido e pronto, tá ligado? E por causa disso, o pessoal tava achando que qualquer coisa, sei lá, Game Turbo da Xiaomi tava dando ban. E como eu sou um bom youtuber, eu fui atrás de saber o do porquê que ela tava fazendo isso. E adivinha? Eu não achei nada. Até que eu tava fazendo o de sempre, no caso, a senhorita Procratinação. Até que do nada aparece uma história do GB fazendo um vídeo exatamente sobre isso. Aí, depois de uma semana, conteúdo. Tá um comunicado que ela postou no Twitter, dizendo o seguinte. Salve, sobreviventes. A principal missão da equipe Antitrapaças do Free Fire é garantir um ambiente de jogo justo e divertido para todos os nossos jogadores. Nesses últimos dias, separamos algum tempo para revisar as contas suspensas recentemente. Identificamos algumas contas suspensas erroneamente. Ou seja, contas que foram suspensas de forma errada. Olha lá o que a Garena diz. Esse erro já foi corrigido. E todas as contas honestas já foram reativadas. Pedimos desculpas pelo transtorno e agradecemos a compreensão da tropa. E olha, não vou nem falar que ela tá tentando mudar e ouvir a comunidade. Porque, mano, mês passado ela nerfa o CR7, dá o Skyler de graça. E depois ela promete 10 mil diamantes. E o resto, deu no que deu. E cara, imagina aí. Tu tá lá jogando de boa e do nada leva um ban. Mano, se eu tivesse baixado o Free Fire ontem, a primeira coisa que ia vir na minha cabeça era... Oh, nego, raio. Ia sair usando um hack randola do YouTube que provavelmente ia me banir depois de 30 minutos e ia matar todo mundo no treinamento. Porque quem disfarça é chalizada. E eu falo isso porque tem muita gente que eu conheço que já pensa assim. Porque, ó, tu joga 3 anos na mesma conta. Imagina aí o tanto de dinheiro que tu gastou. Todas as coisas que tu já comprou e gastou nela. Tudo isso sume de uma hora pra outra. E agora imagina os caras que não tem condição de pagar, sei lá, mil, dois mil reais em uma conta. A única coisa que os caras vão pensar é só em usar hack pra acabar logo com o jogo. E mano, como se não bastasse ela banir os caras sem motivo nenhum. Prometer as coisas e não cumprir. Enganar a influenciadora e fazer o GB chorar. Agora ela tá com a moda de mexer com coisa que já tá boa. Moleque, a última atualização, na moral, chega a me dar talk. Tá ligado aquela parte de bermuda lá? Antes tava lá as 3 casinhas, bonitinha, enfleiradinha. Agora tá uma na frente, a outra atrás, tudo cagado do jeito da Garena. E pra piorar, o jogo de tiro, né? E se as armas não servem pra nada? Agora 1, MP5, MP40, dá 10 de dano no capa. Como é que a gente vai jogar desse jeito? E como se não fosse o suficiente, eu já tinha acabado de sair do modo CS, hein? Ah, vou trocar a skin. Quando eu fui ver, era essa bosta aqui. Garena, que merda é essa, doida? O negócio feio. Mas feio que isso, só a mochila do lobby que tu não consegue tirar, porque tu usou aquele negócio de roupa automática que ela botou nessa atualização. Na moral, teve até algumas coisas boas nessa atualização, tipo o modo criativo. Sim, ele foi criativo. E teve várias outras coisas na atualização que eu falei... Credo, mano, que bosta é essa? E teve coisa que eu falei... Ah, mano, coisa boa. Dá até pra fazer um vídeo só sobre isso. Vinha comer o Renatão de 4, o lanche completo. X86 dando ban. Quando eu tava pesquisando um pouco sobre a Garena tá dando esses bans injustos, do nada aparece esse vídeo pra mim. No brulho, eu desespero da rádio ser banida injustamente usando o Free Fire X86. Eu falei... Ah, véi, finalmente essa merda se revelou. Sabia que dava ban. Pior a cara do Turzinho aqui embaixo. Free Fire X86 tá dando ban. Mas beleza, o que mais me chamou a atenção não é nem ela ter sido banida ou o X86 tá dando ban. E sim o pessoal tentando melhorar o jogo com o arquivo que a mesma Garena criou. E ela fala... Banido. Porque, mano, o Free Fire já foi feito pra ser rodado no J1 com aquela tela tancada dele. Aí se tá pesado e o jogo não roda, o pessoal deu um jeito de rodar. Com o jogo todo quadrado, cagado e sem textura. Sim, mas é melhor que a otimização da Garena. Aí o pessoal já não tem um celular ou um PC bom pra jogar. A Garena vai lá e bane ela de graça. Aí como se não bastasse isso, o que que ela faz? Ela vai lá no YouTube e pega qualquer outro hack genérico, sei lá. FFH4X de graça. E pô, ela lava a ban. De novo. Mas então, cara, esse aqui foi o vídeo. Eu sei que eu não vou conseguir mudar a Garena, porque, mano, é a Garena, cara. Muito menos, sei lá, desbanir tua conta que tu baniu ela usando o FFH4X que eu tô ligado. E na moral, o serviço da Garena pode até ser meio porco. Mas depois desse aviso que ela deu pra todo mundo e que as contas que ela baniu injustamente foi desbanida, tu não ter recuperado a tua conta, véi. É porque tu realmente te infligiu alguma lei do jogo ou sei lá, tá ligado? Tem muita gente que usa VPN e faz não sei o que. Mas, cara, o que que adianta tu jogar o jogo com 300 de ping, mano? Para com isso, cara. Caralho, louco. A FF vai tomar no cu. Eita porra, fude, louco. Mas então, cara, se tu gostou do vídeo, deixa o like aí e se inscreve no canal. Vamos tentar bater esse e-mail. Até fevereiro eu conto com a outra de vocês e eu sei que vocês conseguem. Se quiser me seguir no instantâneo, o link tá aqui na descrição. Mas então, até a próxima. Falou! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.